E aí galera, encontrei o patriarca dos b-boys aqui, tá aqui ó, só com os caras e tal, tá ligado? Aqui é o ambiente de treino dos b-boys aqui, b-boy é porque hoje veio pouca gente, mas ó, os caras ficam de logo aqui ó, só com os filhos, tá lá de foda, os caras ficam ali, não existe uma TVzinha, não quiser treinar, ó, e se o cara não tiver muita fim de treinar, ele pode jogar videogame aí, os caras colocam o Playstation 3 aqui pra você jogar, se você não quiser treinar. Aí se você não gostar de Playstation 3, você pode jogar um Xbox, tá ligado? Tranquilo, os jogos aí ó, se você não gostar de nenhum dos dois, você pode jogar um B.A. e por aí vai. Eu tenho um b-boy e Faias, zero. Um cara muito humilde, velho, muito nude mesmo. Ah! O B.A.E. Faias, zero. Uuuh! E b-boy e Faias, zero. Fai Faios! Woo! Thank you!